Ó, quantas histórias aí? Por que os caras estão te acusando de ser da CIA? Cara, é uma turma meio doido, né? Meio maluco e tal. Que é o pessoal de um partido pequeno que tem, chamado PCO. Ah, adoro! É. Eles são meio sensacionalistas, até divertido em alguns momentos. Pô, pega uma pra mim também, por favor. E aí eles vieram numa doideira de que eu era agente da CIA e tal. Por que eles vieram sobre isso? Porque eu dou aula num instituto, eu dou aula hoje na PUC de São Paulo, e num curso de uma escola chamada COUP, do Instituto IRI. Que é um instituto coordenado por um advogado, amigo meu inclusive, o Valfrido Vard, que tem um instituto variável, tem desde gente de direita braba, né? Até gente de esquerda como eu. Ele fez um instituto plural, né? Envolveu um monte de gente e tal. E eu dou aula nesse instituto, sou colunista desse instituto e tal. Que legal, que interessante. E ele fez um espaço. E aí essa turma falou, não, mas se o Boulos tá lá e está junto com pessoas da direita que ajudaram o golpe e tal, não sei o quê. Então ele tá relacionado a uma conspiração maior. Que é aquela história de não querer que você converse com o outro lado. Mas aí é mais além. Aí é coisa meio de outra ordem, entendeu? O pessoal tem que... Chapéu de divã. É de divã, é de divã. Eu queria somar nisso aí de uma forma seguinte. Eu sempre acredito em construir. Então eu queria somar o seguinte. Vários caras que eu vi do PCO, comecei a acompanhar recentemente, depois da polêmica, porque os caras também foram na minha página. E são vários caras até de quebrada, tá ligado? Então eu queria convidar, vou deixar o e-mail aqui, selopovo, arroba gmail.com. Selopovo, povo de povo mesmo, não de povo. Selopovo, arroba gmail.com. Me manda um e-mail amanhã e cola com nós, irmão. Vem com nós, carai. Ó, quando tava no meio da pandemia, que eu tava juntando cesta básica pra dar pras famílias, tá ligado? Nenhum partido colou, mano. Aí esse viado aqui, ó, ele colou na minha ONG e falou, mano, eu trouxe umas cestas aí, desculpa e tal, pra ter uma foto dessa cesta aí, eu que pedi. Falei, mano, tira uma foto comigo aí pra provar que nós já se entregou a cesta. Não, não precisa não. Então assim, vem com nós, cara, que se esse cara é da CIA, viado, eu sou do FBI, mano. Tá ligado? E eu não passo o atestado pra ninguém, porque quem passa pros outros é foda na quebrada. Eu tenho 44 anos de Capão Redondo, irmão. Eu vim do Valo Velho, com dois anos de idade. Então eu vou te falar, vem comigo, ó. Ó, escreve no meu e-mail e fala, Ferraz, eu quero passar um dia com vocês aí. E me leva no Boulos. Eu levo nele. Tá ligado? Eu levo nele. Mas se for lá, tem que saber que lá é de verdade o bagulho. Aí você vai ver que é de verdade. Você é um cara de quebrada, que eu sei uma mina de quebrada, uma trans de quebrada. Aqui eu vi o programa de vocês. Vem com nós, pô. Nós estamos precisando de gente que nem vocês. Que tem até umas ideias a milhão, tá ligado? Porque eu não acho que tem teoria e tal, é errado também, não. O mundo tá precisando também de nossa teoria de conspiração, irmão. Só que assim, nesse caso aqui, fodeu porque não é real, tá ligado? Mas vem com nós, que aí nós prova na prática. Você vai falar, Ferraz, caralho, nunca carreguei tanto essa cesta básica, irmão. Porque todo mundo fala pra caramba. Inclusive falou pra mim, pô, mas você tá colando mais com o Boulos, você não tá colando com o PT. Irmão, o PT não tá onde eu tô agora. Se tiver, eu colo também, tá ligado? Quando o PT tava na quebrada com nós, nós era PT, da hora, tava junto. E não era PT partidário. Era PT porque tava com as pessoas lá. Vicente Cândido, Lula, tá ligado? A esposa, na época, a esposa do Suplicy, que ela colava lá. Entendeu? O próprio Suplicy, que esse pega o carro dirigindo e vai lá. Pega a doblô dele e vai. Então assim, não é por partido, irmão. Tá ligado? Se colasse os caras do PSDB lá, nós íamos colar e falar, mano, e aí, que você vai ver algum benefício pra quebrada? Porque nós não tá podendo também, não. Muito, é centro-esquerda, é neoliberalismo. O cara quer comer, porra. Quando eu fui trabalhar no 247, fazer entrevista lá, os caras falaram assim, é, agora você é progressista. Eu fui estudar o que é progressismo, irmão. Porque eu não sabia o que era. Tô me chamando de uma coisa que eu não sabia. Eu ia lá ter um programa de entrevista, entrevistar uma pá de vagabundo, pra trazer umas ideias a mais no canal. E eu não sabia o que era. Já me enquadraram. Já me puseram na caixinha. Que é isso que você não gosta. Essa porra dessa caixinha velha. Que os caras colocam a nós, mano. Eu tenho uma raiva disso aí danado também, tá ligado? Mas, eu tô convidando vocês, mano. Cola comigo, irmão. Vai lá, Fafézio. Então eu vou te intimar. Vou na sua quebrada. Vem comigo. De lá, nós vamos... O cara é da CIA e tal, então vamos lá. Mas aí você tem que fazer o tour com eles, igual tu fez comigo. Que nem eu fiz com você. Com os moleques pinando a moto. Mas eu levou o Igor lá na quebrada lá. O Igor saiu na quebrada a milhão. Não, na sua não deu. Na sua não deu no dia. Aí, o que acontece? Quando nós vamos pra um acampamento do MTST, que nem aquele que a gente foi. Que a gente tava semana passada lá, tá ligado? Que as pessoas, irmão, não tem o que comer. Que a pessoa falou, nossa, ainda bem que você chegou, mano. Porque eu sei que se chegou, vai ter algum benefício de nós comer um bagulho hoje. Olha como eu fui recebido. Olha como eu derramo, tá ligado? Em vez de pedir. Antigamente eu pedia. Falaram, mano, tem como você me dar um bagulho pra comer? Hoje eu derramo, irmão. Tá ligado? Hoje eu posso transbordar de poder dar. Então, quando você for dar alguma coisa pra alguém, não fala assim, ah, eu tô ajudando. Não, não. Olha como eu sou nesse país, nessa década atual. Nesse momento de disruptura, de genocídio. Você tá podendo dar, irmão. Olha como você é feliz, mano. Tá ligado? Então, quando você cola no acampamento daquele, que o doutor K foi, os parceiros foram comigo lá. O Rodrigo Sirico tava lá, escritor monstro. E ele falou, carai, Fé, eu moro na favela. Mas quando eu chego aqui, mano, o bagulho é pior do que a favela, mano. O Rodrigo é o da leste lá. É, o da leste. O Rodrigo Sirico. É, ele é monstro. Não, mas isso foi um bagulho que eu falei pra eles aqui também. Depois daquele tour que a gente fez lá. Eu falei, cara, vivi no Jacaré há tempo pra caralho. Mas eu nunca vi pobreza igual eu vi lá no Capão, cara. Aquele Paquistão lá. Aquilo lá é sinistro pra caralho. O Igor, eu vou falar um bagulho pra você. Ontem, um cara bateu na minha porta. E o cara falou assim, ô, mano, você tem alguma coisa pra me dar? Um cara negro, né? Porque é sempre assim, né, mano? E aí eu falei, porra, mano, eu vou ver aqui. Aí eu entrei pra dentro de casa e fui lá. Eu tenho agora um carrinho rebaixadinho que eu comprei. Que você aperta um botão e ele abre a traseira pra ter as cestas básicas. Eu falei, eu vou lá e vou dar uma cesta de surpresa pro cara. Antes de eu atender o cara, o Fernando, que trabalha comigo, ele atendeu. E ele tava com duas latinhas na mão e falou, ô, mano, eu tenho duas latinhas. Peraí que eu vou pegar alguma coisa. Algum óleo, alguma coisa na editora. Eu estava na editora. E aí, cara, ele chegou com aquelas duas latinhas. E ele deu pra aquele cara, antes de eu dar o bagulho, porque ele tava na mão com a latinha, sabe? E ele falou, peraí que eu vou pegar. O cara chorou de ver as latinhas. Falei, nossa, mano, você vai me dar umas latinhas, mano? E aí o cara falou assim, mano, é tão difícil, cara, eu tá aqui pedindo. Você tá ligado? Aquelas sopas que nós demos no acampamento, no Capão, irmão, que nós tava lá, que os polícias ajudaram a nós dar sopa. Tava ali, ó, polícia, comando, criminoso, tudo dando sopa pra população. Desesperado pro pessoal do acampamento. E a mulher, quando eu fui servir, acabou os pratos, Igor. Olha isso, monarca, acabou os pratos, irmão. E aí eu servi, onde tem? Onde tem? Tem uma sacola. O cara me deu uma sacola na mão e eu olhei a sacola e olhei a sopa. E a mulher falou pra mim, eu não vou comer na sacola, mano. Eu não vou, senhor, desculpa. Mas eu não vou comer na sacola. E era uma senhora de 60 anos de idade, tá ligado? O Suplicy tava com nós nesse dia. E um cara bateu nas costas do Suplicy. E ele virou pra trás e o cara falou, lembra de mim, senador? E aí o Suplicy falou, não, não lembra. Ele falou, eu fui seu motorista, mano. Olha o que restou pra mim aí, senador. Você tá entendendo? Nessa hora não tem progressista, irmão. Não tem cara de PT, não tem PSDB. É tudo igual, é tudo ser humano, mano. A Polícia Civil colou e nós embigodou a Polícia Civil. Falou, o que vocês querem tumultuar? Não, não. Nós viemos fazer a desocupação e nós ficamos depois pensando e trouxemos uma sopa, mano. E aí eu vou falar, não, não vou colar com a Polícia, não, pra dar sopa, não. Porque o morador não precisa dessa sopa. É esse nível que nós estamos lidando nesse país. Nível de fome. Você foi do Parque do Engenho lá? Foi do Parque do Engenho, que você colou, que a gente fez um acampamento. Eu tive que aprender a fazer uma cozinha solidária, que eu não sabia o que era. Porque a população me reivindicou. Você não é o cara do Capão Pecado? Você não mora aqui? Não há malha? Ajuda nós, mano. Sua casa tem oito cômodos, viado. E eu falei, vocês estão certos, mano. Se eu não puder ocupar minha casa e puder ajudar também, eu não tô falando de nada. O assunto não é meu? Eu não tô no assunto? Então, essa é a minha missão também. Então, assim, esse homem negro que depois das latinhas, ele se emocionou porque ele falou, pô, não é foda. Ele dizendo, caralho, onde eu tô, velho? Tá ligado? Eu tô pedindo latinha pra viver, mano. E aí eu peguei a cesta e tal, a gente deu na mão do cara. Não resolvemos o problema do cara. Mas todo mundo que tá ouvindo aqui, a gente, é bom saber, mano. Assistencialismo não é uma palavra gratuita, não, irmão. Nesse governo atual, é uma palavra de vida. Você assistencializou o cara, ele vive mais um mês. Se você quiser elaborar um projeto e dar uma vida de vara pro cara pescar, seja bem-vindo, mano. Cola com nós. Mas daqui a um ano, o cara já morreu de fome, mano. Tá assim. Ó, Boulos, você viu várias ações que a gente fez no Irene, em vários lugares. Você viu as ações que a gente fez nas favelas? E você também faz ações em outras? E você foi levar a cesta pra mim? Depois eu fui distribuir, levar a cesta pra você? Troca, troca da porra de cesta? Porque depois eles precisou, nós fomos lá levar também. A gente dividiu cesta, mano. Pra quatro famílias, uma cesta básica é dividida. Você já viu isso? Eu dar uma cesta pra uma família, ela fala, peraí, cortar a cesta no meio e tá dando. Ô, senhor, o que você tá fazendo? Não, é porque eles estão precisando também. Esse é o nosso povo, mano. Nosso povo abre o vidro e dá, mano. Nosso povo atende na casa e dá, mano. Tá ligado? Quem não dá é quem tem nada. E quem tem nada coleciona dinheiro nesse país. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Obrigado.